Ele sabe fazer, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Eu quero louvar o Senhor com o hino da harpa cristã, em nome de Jesus Cristo Ele está tendendo pedida na semana, aleluia, peço que a igreja do Senhor me ajude No nome de Jesus, aleluia, glória a Deus Hino da harpa 212, aleluia Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o capitão e avante os levará A milícia dos remitos marcha e por luta Certo que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava ou se trava No lance imprevisto A frente me encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Com os remitos Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Prosseguindo avante Oh, não vê com que valor Combate contra o mal Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilando Quando a vitória alcançará Quando aquele ataca outros A belial Eu quero estar com Cristo Quando a luta se trava ou se trava No lance imprevisto A frente me encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Dá depressa, não vacile Hoje Deus te chama Para as vires pelejar Ao lado do Senhor Entre na batalha Onde mais o fogo inframa E peleja contra o meu tentador Eu quero estar com Cristo Quando a luta se trava ou se trava No lance imprevisto A frente me encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Sona-se revida Segura aqui Ai são poucos Os soldados Para batalhar Aleluia Jesus Que ouve libertar Esqueci do fim O Senhor tem um carregador aí E que furioso As que draga Eu quero estar com Cristo Quando a luta se encontra Até que eu possa se encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai nos coroar Onde Deus vai nos coroar Ele tem uma palavra Ele tem uma palavra para o seu coração Aleluia Porque Deus já tem aqui se expressado Na vida dos irmãos O Espírito Santo já tem falado neste lugar Através da palavra do Senhor Através dos louvores Aleluia E Ele vai permanecer Aleluia Falando Porque Ele tem Aleluia Suprimento Para a tua vida Para as nossas vidas Porque o Senhor Aleluia Ele vê este mundo Aleluia Buscar salvar O que se havia perdido Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus A palavra de Deus Expressada nesta manhã Na leitura oficial Aleluia Desse trabalho Tem falado Aleluia Glória a Deus Que é necessário o homem nascer Aleluia De novo Oh glória Porque o mundo Ele A vida da gente não se resume neste mundo Oh aleluia Glória Aqui tudo passa Cada dia segue o seu mal Glória Aleluia Bendito e bem-aventurado São aqueles Que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro Aleluia Porque foi o cordeiro que vê o mundo Oh aleluia Alabaxô me decanta Alaboia Para perdoar o meu pecado e o teu pecado Eita glória Aquele que vê o Senhor Ele não voltará de mão vazia A palavra do Senhor Fala a história de dez homens leprosos Glória a Deus Glória a Deus Oh aleluia Esses dez homens Vieram ao Senhor Oh glória E o Senhor Jesus Ele curou todos os dez E eles recalou a chuva na canta Todos os dez foram curados pelo Senhor E o Senhor disse Vai E se apresente E se apresente O sacerdote Oh glória Eles foram Obedecer a palavra Oh glória É verdade? Eles obedeceram a palavra do Senhor Eles foram Conforme Jesus falou Eles foram Ao sacerdote Oh glória Mas a palavra de Deus Diz Só voltou um Para procurar Jesus E agradecer Os outros não Onde é que estão? Eita glória Ei Esse evangelho É a verdade Ei Essa verdade Nós precisamos Nós temos que ter medo não É verdade não Aleluia Eu vou na sobrecanta Aleluia Porque de nós mesmo Nós temos nada Se nós viremos Para fazer a obra de Deus Nós temos que falar O que o Espírito Santo de Deus Manda a gente falar Dó a quem não é filha Abaixa A quem queira se ferir Porque nós servimos Um Deus que mata E ressuscita Ele matou Permitiu que Lázaro Adoecesse E morresse Mas depois de quatro dias Ele veio Ressuscitou Lázaro É verdade Eita de calabacha Ressuscitou Lázaro Para mostrar Que a glória é dele Tudo é dele Quem manda é ele Quem faz é ele E nós estamos aqui Para obedecer A voz dele Falar o que ele manda Eita Deus poderoso Aonde é que está este nove Que recebeu da parte do Senhor Que recebeu bênção Da parte de Deus Porque tudo quanto tem na terra É dele O sol é dele A chuva é dele O vento é dele Oh glória As bênçãos que descem Os frutos que saem da terra É dele Eita Deus Eita Deus Alô minha chávia Oh glória Romana canta alô minha E aqui está o servo dele Oh glória Para dar lugar a ele Porque nós não temos nada É verdade Mas temos a ele Que é tudo Porque foi ele Que deu a sua vida Para nos salvar Para nos curar Para nos libertar Para nos dar paz Para nós vencermos E sermos mais Do que vencedores Por não do seu poder Aqui na terra Oh Bia Cheba Eu vou sair da minha casa Para fazer obra do Senhor Para dar lugar a ele Oh glória Que ele venha me usar Nesta manhã E vidas vão ser tocadas Pelo seu Espírito Santo Porque é ele Que convence o pecador Do seu mal Do seu pecado Eita Da sua lepra Porque o pecado hoje É uma grande lepra No meio da sociedade Mas o Senhor Jesus Ele veio buscar salvar Os doentes Ele diz Eu vim para os doentes Aquela que não for doente Não precisa de cura Não precisa de médico E o nosso pecado É uma lepra Diante do Senhor Mas ele não quer Que nós morra E perca A nossa salvação Ele não quer Que a gente morra E a gente vá Para o inferno É real É real Este mundo material É real Eita Mas nós estamos aqui Guerreando No mundo espiritual Porque este mundo espiritual Ele é real Glória a Deus Oh aleluia Aqui foi lida A história de um homem Chamado Nicodem Era um homem sábio Um homem estudava Era um doutor da lei É verdade Ele estudava A palavra do Senhor Conhecia Mas ele não entendia Nada do mundo espiritual Ele não conhecia Nada de Deus Eita glória Porque a palavra Labaxia Você pode até dizer Meu amigo Ei Eu creio Eu leio Eu vou para a missa Eu vou até para a igreja Visitar o sul Eu leio até a palavra Mas precisa nascer dela Precisa entregar a vida a Jesus Não adianta você ler a palavra E não entender O que Deus quer para a sua vida Oh alabaxia Onde ele canta É necessário Aleluia Glória a Deus A gente entender A vontade de Deus Que é boa Que é perfeita E agradável Oh aleluia Este mundo material As pessoas compram Vendem Aleluia Trabalha Tem suas famílias Cuida delas Acha que está desfrutando da vida Vai para a festa Bebe Faz o que bem quer Oh glória Deus é um livre arbítrio Para o homem Deus ele não quer nada Obrigado Nosso Mas essa palavra Ela precisa A gente pregar Para você entender Qual é a vontade De Deus Para a sua vida Que você venha Conhecer O mistério Da sua vida Porque quem deu a sua vida Foi Deus Aleluia Foi ele que nos deu a vida Neste mundo material Glória a Deus Porque a blíbia diz Aleluia Que todos pecaram Todos foram instituídos Da glória de Deus Da presença de Deus Por causa do pecado Nosso pai Adão e Eva Mas também a blíbia diz Aleluia a Jesus Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Oh Aleluia E nós estamos aqui Para ensinar você Para meu amigo Minha amiga Você tenha conhecimento Dos mistérios da vida Oh glória a Deus Aleluia Por isso Que a igreja do Senhor Salva pelo Senhor Está aqui usada Pelo Espírito Santo Para ensinar A palavra de Deus Aleluia Para que você tenha Pleno conhecimento Da verdade Da vontade do Pai Oh glória E o nosso Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Veja para o mundo Para desfazer As sobras Do diálogo Oh glória a Jesus Ele vê o mundo Para nos dar a luz Para que a gente Não ande nas trevas Para que a gente Não ande no encano Para que a gente Não se engane Para que a gente Não ande Aleluia Como o bêbado Como o abismo Que é isso que o diabo Tem preparado Para muitas famílias Para muita gente Mas se você Crer na palavra Do Senhor Vim para a luz Que é Jesus Você nunca mais Vai andar em treva Vai ter a tua Vitória E a tua força E a tua fé E a presença Do Espírito Santo Na sua vida Até o fim Dos séculos Como Deus prometeu Para todos nós Por isso que estamos Nesta manhã Cheio de alegria Cheio de fé Alabachou Medecanta Labiastébia Ombria Necanachobria Pregando esta palavra Essa verdade Para a sua vida Dizendo Que ainda há uma esperança Que é cheio Para a tua vida Creia tão somente Não vá se aprofundando Na misera Do pecado Não vá se aprofundando Na letra Não vá Porque Jesus Cristo Ele cura Ele salva Ele liberta E Ele quer levar nós Para a glória Eita glória Essa é a esperança Do crente salvo Nós temos luta Temos Mas todo dia Nós temos vitória Glória a Deus Porque a fé vem E o justo vive por ela Eita Nós temos que pregar Esta palavra E dizer Que não está tudo perdido Enquanto a igreja Do Senhor Estiver na terra E o Espírito Santo E Deus Estiver conosco Glória a Deus As portas da graça Oh Aleluia Glória a Deus Que estará aberta Oh Santo Glória a Deus Recebi a tua bênção Glória Obrigada Está precisando Desse copo Glória Vamos olhar a goela Glória É assim que Deus faz Ei Diz a palavra Do Senhor Aquele que der O corpo dava Um desses pequeninos Tem o que Irmão Galardão Eita Deus Receba a minha amada Tua bênção Em nome de Jesus Aleluia Eita Deus Eita Deus fiel Aleluia Ele faz desse jeito Aleluia Eita glória Eu me alegro Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Oh aleluia Aleluia E continuando Aleluia Jesus Aleluia A história dos nove Leprosos Aleluia Que estão espalhados no mundo Aleluia Eita glória É Glória a Deus O um Que vem agradecer a Deus E a minoria Está aqui Eu sou uma Glória a Deus É Aqui A igreja do Senhor É o um Que voltou Para agradar Abraxou E cantar Glória Para agradecer a Deus Obrigado É Pode vir Chuver canifé Mas Jesus está conosco Glória Eita glória Glória Obra na árvore Axébia Nós não arredamos o pé Porque quem está conosco É Jesus Cristo de Nazaré Aleluia Eita glória Glória a Deus Nós não vamos se vender Nem vamos se trocar Por qualquer coisa Aleluia Porque ele é o nosso General de crédito De gol De guerra Aleluia Nós não vamos arredar Porque com Deus É a minoria Mas é a minoria Que vence É a minoria Que tem vitória Porque ele peleja Pelas que confiam nele Aleluia Aleluia Glória a Deus E nesta manhã Eu digo Se você não quer Ser participante Jesus está voltando Que esteja Ingrato Aleluia Você não abençoa Tem seu trabalho Tem sua família Tem seu comer Tem pai pra cima Vai pra baixo Tem saúde Você sabe por que você tem? Porque é Jesus Que está te dando Aleluia Eita glória É ele Está voltando Jesus É ele que manda Olha o dono da sua vida Eita Deus Eles Se ele disser a você Ei Deus Tu não passa Porque a sepultura Está aberta para tu Eu quero ver Se tu vai ter que Vencer sobre a morte Porque quem manda A nele É Jesus E nasce Foi ele Que venceu a morte E é o terceiro dia Ele Ressuscitou Ele Ressuscitou Se usado por Deus É o Espírito Santo Glória Viva na cante Elema na canta Lá viagem Oita Deus Poderoso É ele Aleluia Quantos tem Desse da sua cultura Nesse mistério De coronavírus E você Está aí de pé Tu sabe Vem a nossa voz Como um que veio Aleluia Aleluia Eita glória Jesus Sabe por que tu está vivo Porque Jesus Permitiu Você está vivo Para que hoje Nesta de manhã Você escute A voz do que clama No deserto A voz do que clama No deserto A voz do que clama No deserto Abre a canta Aleluia Aleluia Eita Jesus Tudo que tem o começo Tem o fim E está chegando o fim Aleluia Glória a Deus Essa porta da graça Ela vai se fechar Ei Eu quero dizer Aleluia Que passou esse mistério No mundo todo Deus Vai no mundo todo Jesus Está voltando Mas nunca vimos A coisa que nós vimos Esse mistério Que aconteceu No mundo todo Mas nunca vimos Ele está voltando Aleluia Mas a gente sabe Porque está escrito Nas escrituras A gente tem conhecimento Do que aconteceu Porque está aqui Nas escrituras Se não estivesse aqui Nós tínhamos Se apavorar Com muitos Muita gente Se apavorou Muita gente Ficou Lábia Os muitos Ficaram Depressivos Com medo Da morte É um engano Muito grande O diabo Ele faz a peça O satanás Também faz Coisas tremendo Quem é que pode Fugir da morte Quem é Pode se trocar Dentro de caça Pode tomar banho Com álcool Pode se ir Trabalhando um saco Mas escapar Da morte Ninguém não escapa Não Quando Deus Dá ordem Pela vida Ela leva Pode Turbar Desalteir Não sei de que Pode entrar Mas se for Da vontade de Deus Ela chega E ela leva Eita Deus Poderoso Esse é o nosso Glória a Deus Alábi Astebia Canta Mas quando O Senhor Olha A miséria Que é o ser humano A miséria Que somos nós É Irmão Jumbeco Nós temos Que pegar Essa verdade É Porque quem O Senhor É o Espírito Santo Nós não podemos Passar a mão Passar uma buchinha Passar um álcool em gelo Não Nós temos que Passar o sangue De Jesus Porque o sangue De Jesus Tem poder Ele Que purifica a lepra Ele que cura Ele que liberta Ele que espera Seu nome No livro Da vida E eu que venho Mostrar Para você Ser Um cidadão Do céu Glória astebia Canta Eita Deus Poderoso Aleluia Eita Grande Deus Glória a Deus E há esperança Para aqueles Que confiam Em Deus Para aquele Que faz Como esse Um Que voltou E veio Seguir Jesus E veio Agradecer Se tu recebeu A cura Do coronavírus Tu vem Para cá Agradecer Tu vem Para cá Entregar A vida Para Jesus Porque vem Coisas Flores Tá pensando Que o coronavírus Se acabou Amém Tá todo mundo Fogardão Impondo e quer Fazendo o que quer Ei Epa Aqui na palavra De Deus Diz Que vem Coisas piores Que nunca Aleluia Ninguém imaginou Que vai acontecer Glória a Deus Mas para a igreja Do Senhor Para esse um Que veio Agradecer Tem Tem banquete Viu Tem benção Glória Glória Tem salvação Tem vitória Aleluia Aleluia Glória a Deus Louvado seja Deus Medite bem No que o Senhor Jesus Tem falado Nesta manhã Oh Aleluia Medite Porque não depende De nós Depende de você Depende da sua fé Depende da sua atitude De fé Tenha coragem E ânimo Tem a força Tem a atitude De ver Cresce a mente Diz o Senhor Buscai o Senhor Enquanto se pode achar E voltar Enquanto está perto Buscai-o Buscai-o Aleluia Porque ele está Buscai-o E a salvar E a cura Mas é pela fé Porque ele tem Abençoado muito Todo mundo Se nós formos Falar aqui Das bênçãos de Deus Se nós formos Aqui olhar Para trás A gente pode falar De muita dificuldade Que nós passamos Mas hoje Nesses dias De hoje A gente pode ver Como Deus tem abençoado Como as pessoas São ricas Materialmente Quase todo mundo Tem o seu carro Tem sua moto Tem sua bicicleta Tem seu alimento Tem seu trabalho Até os moradores De rua São abençoados Grandemente Porque Deus Abençoa todos Aleluia Mas a salvação É Só vai ter Aqueles que crê Na palavra de Deus E buscar Se entregar E viver A cada dia O seu renovo E a sua poção Dependendo de Deus Vem Eu agradeço Essa rica oportunidade Eu creio Que o meu Deus Ele ainda tem Muito o que falar Oh Aleluia Neste dia Ele vai Continuar Falando Oh glória Aleluia Oh glória a Deus Aleluia Mão Gilberto Bota um morrozinho Pra mim A garganta tá ranca Mas ainda eu Quero adorar Este Deus lindo Eita glória a Deus Jesus é lindo Oh glória Chorindo como Jesus faz Aleluia Amo Deus Oh aleluia Pra você que está andando do lado do outro Aleluia Aleluia O dia nós vivemos assim Mas hoje Deus mudou a nossa história Glória a Deus Aleluia 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 Espinho do espinho Espinho do pecado do céu Aleluia 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 Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucurei tristeza, era parte de mim Tem o espinho do pecado que eu sei Aleluia! Glória a Deus! Acontei de um pé salve, voltei ao fim Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus conceitou Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus conceitou Alma ferida, coração quebrado Jesus conceitou Alma ferida, coração quebrado Aleluia Glória a Jesus Ele está neste dia de manhã aqui neste lugar Ele tem poder de consertar a tua vida Se tua vida está toda destruída Deus, Ele tem poder Basta só você crer, amém? Eu agradeço a rica oportunidade no nome de Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Jesus Quero saudar a amada igreja que está aqui esta manhã Aleluia na minha reta guarda Aleluia são guerreiros Mulheres fortes e valentes Homens, aleluia De Deus fazendo a obra a qual o Senhor nos enviou Aleluia Levado seja o nome do Senhor Estou muito feliz e grato a Deus Por mais um dia a qual Ele me concedeu O fôlego de vida Não estou precisando de respirador artificial não Eu tenho um fôlego para abrir a minha boca E adorar a este Deus vivo Oh, glória Aleluia 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 Louvado seja o nome do Senhor Eu senti uma presença Aleluia Gloriosa Neste lugar Aleluia O Senhor Aleluia Muito se agradou Oh, glória Glória a Deus Aleluia Aleluia Esta manhã Aleluia É uma manhã de renovo É uma manhã Aleluia De quem estava com o coração amargurado Vai passar Aleluia Vai ter uma alegria E gozo no coração Porque foi de Jesus Porque quando Jesus chega A tristeza tem que sair A tristeza tem que bater em retirada Não tem angústia Não tem depressão Que Jesus não cure Oh, aleluia Porque Ele é maior Ele é maior Ele é maior E foi dado o poder nos céus e na terra É Jesus É Jesus Não tem outro Só Jesus Aleluia Essa amada Igreja do Senhor E amados ouvintes Na palavra de Deus Eu quero deixar uma palavra Aleluia Que se encontra em Apocalipse Aleluia A trompeta está soando Meu irmão Jesus está voltando Não tem outro caminho Não tem pra onde correr A nossa sempre espera de Jesus Eu te digo esta manhã A porta da graça está aberta ainda Jesus está de braços abertos Como Ele morreu por mim e por você Ele ainda está te esperando Mas vai ter